Tudo pronto, Rafaão? Valendo a partir de agora! Touro da companhia da EFPBus, pra você, agora sim, foi embora no Megatron! Touro Megatron, Touro Megatron, Touro da companhia EFPBus, vai tudo embora! Abriu, mandou pra fora, no área VIP aí, agora vai achar o pulo, vem na esquerda dele, pendeu pra trás, vai tudo embora! Touro, área VIP, Touro da EFPBus, vai tudo embora! Rogério Pátio, Rodrigo Lidon, tá no clock, tá no relógio, tem 30 segundos pra mandar pra fora, agora sim, saiu do chão a barrucada, na boca do tacho, faz o serviço, vai tudo embora, vem Grifio Osvaqueiros, Portão, Exon Leite, o Mato Grossense de Vila Rica, mandou pra fora! Touro, plantão da lua, Touro do Neto, Prearo, vai tudo embora! É no portão da Sumetop, Velas! Ele vai preparando, vai calculando, sabe que não pode vacilar, vai valendo rata! Rancho, Primavera, temporada 2023, José Mario Honório, ele vem lá de Patinga, Minas Gerais, agora sim, funcionou, mandou pra fora, no Rio Preto do Neto, Prearo! Touro Guil Preto, Touro da Companhia do Neto, Prearo! Abriu, mandou pra fora! Touro, Touro, quebra telhado, Touro da Forte Bus, vai tudo embora! Ele, ele é o Felipe Lopes, faz de Spameria e Goiás! O Touro é baseado, Touro da Companhia, Zé Curi! Prepara, ajeita, vai no Radar Rancho, Primavera 2023, Portão da Pereira é Comunicação Um visual em confecções! Os Vaqueiros! Abriu, mandou pra fora, no baseado, Touro do Zé Curi! Agora achou, vem na direita dele, fora da mão dele, vai tudo embora! Touro baseado, Touro da Companhia do Zé Curi! O Vinícius Primeiro já esteve presente em outras oportunidades aqui dentro do campeonato, já participou do Radar por três vezes, já até montou em algumas etapas. Vamos embora, Vinícius! Abriu, mandou pra fora, no labirinto do Zé Curi! Garra no boi, breca no joelho, não deixa ele te vencer! Touro labirinto, Touro da Companhia do Zé Curi! Abrindo a porteira, autorizou, mandou pra fora, no carrasco, no carrasco, no carrasco do Neto Prearo! Touro carrasco, Touro da Companhia do Neto Prearo, vai tudo embora! Tá prontinho no portão da Grife, os Vaqueiros! Vem ele, Eduardo Clem, de Pimenteiras do Oeste, lá na Rondônia! Animal Juízo Final, Touro da EFP Bus pra você! Portão da Grife, os Vaqueiros, tá pronto! Agora sim, autorizou, mandou pra fora! Leva na esquerda dele aí, vai espoleando, leva legal! Judiação, judiação! Chegando os nossos, salva-vidas por lá! Touro Juízo Final, Touro da Companhia EFP Bus, vai tudo embora! Tá prontinho, tá prontinho no portão da Sumetalfi Velas! Vem ele, Gustavo Soares, de Patos de Minas! Animal é Blackstar, Touro da Companhia EFP Bus pra você! No portão da Sumetalfi Velas! Gustavo Soares, Vale Radar Rancho Primavera! Animal é Blackstar, Touro da Companhia EFP Bus! Tá no clock, tem 30 segundos pra mandar pra fora! Zé Ribeiro Abriu a porteira no Blackstar, da EFP Bus! Touro Blackstar, vai tudo embora! Me ganhou na galera! Abriu, foi embora no rascunho do José Pardo! Garra no Boiaí, leva legal! Em cima da tua mão, na direita, vai cadenciando, vai neutralizando a multada! Chegou na campainha, pode pular daí! E aí o competidor de Mozarlândia consegue fazer a sua parte de conseguir os 8 segundos. Ontem ele havia caído, hoje ele faz uma boa passada, bem conectado com o Touro Rascunho. Dá uma olhada como ele sai coladinho no Touro. O Touro entra rodando na direita e ele vai jogando o braço pra trás, vai jogando pra trás. Ele vai assumir a 11ª posição na competição. A 10ª posição na competição, melhor dizendo. Que é o Touro, mesmo assim, avaliado com rewrite. Quando direito a repetir, né? No entender dos juízes, o cowboy tem direito de ficar com a nota ou fazer opção por um outro Touro. E a decisão é agora dentro da arena, né? E aí, Garotex, a nota ou o outro Touro. Próximo Touro, Touro Angorá, Touro da Companhia do Zé Pardo. A nota ou o outro Touro? Ele fica com a nota, 79 pontos. Ele tá prontinho, tá prontinho. Portão da Pererê, Comunicação Visual e Confecções. Vem ele de Nova Xavantina aí, no Touro Mato Grosso do Boconcelo. Touro Mato Grosso da Companhia Boconcelo dispensou Luiz Afonso Ávila. O Mato Grosso é um Cid Nova Xavantina. Prepara Reinaldo Miranda, de Virginópolis, nas Minas Gerais. Animal pra você é o Touro Caixara, Touro da Companhia do Boconcelo. Agora sim, saiu do chão a marrocada. Foi andando nas mãos, judiação, vai tudo embora. É Touro Caixara, Touro da Companhia do Boconcelo. Sente firmeza de novo, sente firmeza. Agora ele achou a posição, autorizou, mandou pra fora. O inédito tá agarrado no boi, o Touro é rápido demais aí. Neutraliza, leva legal. Chegou do time, pode aplaudir ele aí, assim. E ele sai comemorando do Touro. Porque é o primeiro competidor que garante vaga na disputa final. Vai despontar na liderança. Se tivesse acabado agora a competição, seria o primeiro com vaga garantida pra temporada dos Trovões Azuis do Circuito Rancho Primavera. Competidor, Rafael Rodrigues. Entra rodando de contramão e ele faz um bom trabalho. No finalzinho, passa apurado pra não tocar no Touro. Segurando a mão esquerda, depois dos oito segundos. Aí sim, ele leva a mão na corda, pula consciente. Vai ser avaliado e eu aguardo a nota com aí o Tomboy e o Professor Rafael Silva Moura. Abriu, mandou pra fora no indulto do Zecuri. Vai garrando no boi. Jogação, touro indulto, touro da companhia do Zecuri. Solta o touro aí. Abriu, decolou, mandou pra fora no bala perdido, touro do Zecuri. Pendeu de lado na traia, gente do céu. Chega os nossos, salva a vida. Abriu, mandou pra fora no cobiçado. Na esquerda dele o bom é bom. Aproveita aí, leva legão, vai comandando. Administrou, chegou no time, escada e as palmas. E aí o Brando, comemorando lá no canto da arena, porque sabe que fez uma excelente apresentação. Duas particularidades. Primeiro, a excelente apresentação do competidor. E depois o trabalho importante, mais uma vez, dos anjos da arena. No momento que ele pula do touro. No momento de tirar a atenção do touro, olha lá. Touro bom, touro na canhota, touro cobiçado, touro da companhia Forte Touro, touro do Rodrigo Sato. E aí, ele avaliado com uma nota de 85,5 pontos pulando pra quarta posição. Olha a saída dele, ó. Ele pula do touro, touro vem pra cima. Olha o geminho, ó. Chega lá, ó. Tira a atenção do touro, ó. O touro vem pra cima do salva-vida e o cowboy sai correndo pro lado contrário. Pode aplaudir os anjos da arena trabalhando ali. Quem fez a ação nesse momento foi o geminho lá de Candido Mota. Até que enfim. Abriu, abriu, mandou pra fora no fim de festa da Forte Touro. Touro, 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 fim de festa. Touro da companhia Forte Touro, vai tudo embora. Abriu a porteira, foi embora, foi embora. No pó da estrada do Neto Prearo. Touro, pó da estrada, touro da companhia do Neto Prearo. A Bru mandou pra fora no vilão da EFBus. Touro, vilão, touro da EFBus, vai tudo embora. Agora sim, autorizou, foi embora no touro a Mambai. Touro da companhia 2D Aliança, touro Mambai e a Mambai, vai tudo embora. Vitor Gabriel, animal é cometa, tá no clock, tem 30 segundos pra mandar pra fora. Portão Arena Cal, Trechapurã, agora sim, funcionou no cometa. Vem na contra dele, aí cortou o giro. Agora na direita, em cima da mão dele. Vai vencendo, vai vencendo, vai levando legal. Sinal de positivo, cadê as palmas a ele? Mais um cowboy que consegue os 8 segundos. O povo tá fit, né, lá na Fazenda Santaíra, né? E aí, mais um cowboy que consegue os 8 segundos, né? Vocês vão poder perceber no replay que o competidor consegue fazer a sua parte. Um bom trabalho no primeiro momento da montaria. No finalzinho, o touro perde um pouquinho da intensidade, mas o cowboy não tem nada com isso. Faz um bom trabalho, vai ser avaliado com uma nota de 80,75 pontos. Abriu, a porteira foi embora no Canaxiro. Que que é isso? É máquina. Atenção, atenção, assistência médica. Atenção, assistência médica na pista. Por antes, tem porteira pra você, Elba. Oh, saudade, praia da... Abriu, mandou pra fora, no contrário da JJ Ranch, na direita dele. Touro contrário, touro da companhia, JJ Ranch vai tudo embora. Abriu, a porteira mandou pra fora, no olodum, no olodum, no olodum, no olodum do João Ribas vai tudo embora. Ele autorizou, abriu a porteira, foi embora no Pato A. O boizão é máquina, pula lá em cima, ele tá agarrado, breca no joelho, não deixa ele te vencer. Eu aguardo o sinal de positivo do Igor da Costa. Sinal de positivo, quem gostou pode aplaudir ele aí, assim. E aí o Juan de Aquino, o competidor que vem da cidade de Altamira, no estado do Pará, consegue fazer a sua parte de garantir os 8 segundos. Porém, avaliado com rewrite. No entender dos juízes, o desempenho do touro não foi dos melhores. Apesar de ter pulado alto, bonito, o quesito do giro... O touro praticamente não girou, o touro foi rodar perto dos 8 segundos. A decisão é só do Juan agora, nota 74, 75, pula pra 15ª posição e a decisão sua é agora, Juan. Anota ou um outro touro. Próximo touro da reserva, touro... Só garoto, confirma pro Jucan, pro Mazarop, é isso? Touro Mazarop é o touro de reserva. Touro Mazarop, touro da companhia de rodeio 2D do Diego, touro Mazarop, touro de reserva. Ajeita, Adalberto Ferreira, prepara. No touro urso, touro da companhia Boconcelo tá no clock, agora sim autorizou. No touro urso, no touro urso, touro da companhia Boconcelo. Pediu, a porteira foi embora no granfino, no granfino da Boconcelo vai tudo embora. Abrindo a porteira foi embora no adolescente do Boconcelo. Touro adolescente, touro da companhia Boconcelo vai tudo embora. Abriu, autorizou no cafeína do João Ribas. Garrafa é o aí na direita. Pendeu de lado, vai voltando, vai voltando, vai pendendo de lado aí. Chegou no times, cadê as palmas? O competidor às vezes na ânsia de conseguir os oito segundos, mesmo torto, né? Ele fica segurando, 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 foi o que aconteceu nessa montaria. Quando entrou rodando na direita, ele vai perder um pouco do contato e vai entortar. Olha agora, ele fica segurando na corda, segurando na corda, segurando pra ver se vem o toque da corneta. Segurando, segurando, segurando. E aí quando toca a corneta, quando ele vai desamarrar a mão, aí sai todo enroscado. Mas o importante é que ele conseguiu os oito segundos avaliado com 80,5 pontos. Nesse caso, o cowboy não tem direito a outro touro. Por quê? Porque lá no sistema de avaliação do juiz, a nota do animal, quarenta e dois e meio, a nota do competidor foi trinta e oito. Quer dizer que ele não teve um total domínio da situação. Parou torto, parou trabalhado, apesar de muita força de vontade. Porém, sem estilo, né? Perde alguns pontos e aí perde alguns pontos na avaliação. Mas conseguiu fazer a parte dele avaliado com oitenta vírgula cinco pontos. No portão da Pererê é você, Daniel de Jesus. O mineiro de Serra das Araras. No trem fantasma da Eniabu. Usa aí, tá legal, na sua mão. Comanda que o boi é teu. Vai roseteando, vai levando legal. Escapa a mão da corda, vai tudo embora. No trem fantasma, touro da companhia Eniabu. Queria ver o cronômetro do nosso fiscal de brete. Sete ponto oitenta e sete. Regras rígidas e severas do toro trem fantasma. Estouro é um dos toros mais difíceis que a gente tem dentro do rodeio. Estouro pertenceu já ao plantel do Paulo Emílio e hoje está com a Eniabu. Estouro tinha dois chifres ou ele foi mochiado, como a gente fala. E os juízes pediram o VAR da montaria. Por quê? Porque foi próximo dos oito segundos. Então, nós vamos voltar a montaria no sistema de imagens. Nós vamos colocar um cronômetro no canto da tela. Para a gente avaliar se deu os oito segundos ou não. Então, os juízes vão analisar agora. Se o competidor estava com a mão na corda dentro do tempo. Até que ponto vale a montaria? Enquanto ele estiver com a mão na corda. Desde que ele não toque no toro. Não toque nenhuma parte do brete. Nem que for na pontinha da corda. Se ele estiver segurando, está valendo. Então, nesse momento, os nossos juízes falam com a nossa equipe de trabalho. Falam com o nosso estúdio. Uma leve abertura na porteira. E aí, depois, nós vamos posicionar o cronômetro no canto da tela. Mesmo que seja em câmera lenta. O cronômetro, ele é sincronizado. E aí, mesmo em câmera lenta, o nosso fiscal de brete conversando com o nosso estúdio. Para poder ver o momento correto de colocar o cronômetro no canto da tela. Porque ali, os milésimos são preciosos. Que hora que dispara? Dispara quando o touro rompe a linha imaginária dos bretes. Então, é uma linha imaginária que rompe ali. Então, quando ele vai jogar a cabeça para fora, perceba o movimento da cabeça do touro. O fiscal de brete está ali para ver isso. No momento que ele rompe a barreira imaginária. Então, agora, posicionou o cronômetro. Repito, mesmo em câmera lenta, o cronômetro, ele é sincronizado. Resta saber agora, se nessa câmera, vai dar para ver se ele estava segurando na corda, se deu tempo ou não. Então, a gente faz isso. Tenta fazer, para a gente chegar mais próximo da realidade possível. Ele suportou bons pulos do touro trem fantasma. E ali, está segurando na corda. Continua segurando na corda. Enquanto ele estiver com a mão na corda, está valendo. Olha lá, a mão continua na corda. A ponta da corda, olha lá. Escapou da alça, mas ele continua segurando. Continua. Continua. E aí, sinal de positivo dos juízes. Porque ele ficou segurando, 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 segurando. Sinal de positivo. E agora sim, ele vai ser avaliado, então. É válido uma explicação, Rogério. Ontem nós tivemos uma apresentação com o mesmo tempo. Mas os juízes não pediram o VAR, porque naquele momento ele tinha uma visão nítida que quando ele travou o cronômetro, não tinha dado tempo. Agora, se a gente reparar a posição do juiz para a posição em que o competidor segurava a corda americana, a gente vai ver que a visão do juiz estava encoberta. Então, por isso, ele pediu o auxílio do VAR. O competidor anterior foi avaliado com a nota 79,25, sem direito a repete. Nessa montaria, o próximo cowboy que viajou, o competidor, Derlei Rodrigues, da cidade de Barra do Bugre, no estado do Mato Grosso. Se apresentando no Toro Atraente, Toro da Companhia de Rodeio NABUS. Toro entra rodando de contramão, né? Toro vai rodando na direita. Esta sabia agora se deu os oito segundos ou não. Sinal de positivo dos nossos juízes. Avaliado com 73 pontos, né? Avaliado com 73 pontos. Pós, cego. Pós, cego. Pós, cego. Pós, cego. Pós, cego. Paz, parado vai tudo embora! Pio, amigo. Chama a goe. Ele chacoalhou a cabeça, autorizou, foi embora no capricho. Aí, breca no joelho, leva legal. Pulou lá em cima, não deixei ele te vencer. Touro capricho! Touro da companhia do José Pardo. Abriu a porteira, foi embora no tirano da Eniabuz Aí na tua mão, vai acompanhando Não deixa te vencer, pendeu de lado Júliação é touro tirano, touro da companhia Eniabuz Se parar no touro é vaga na final, Everson Ele autorizou, mandou pra fora no Highlander Da Eniabuz, petecou, agora achou na direita Touro Highlander, touro da companhia Eniabuz Vai tudo embora Autorizou, mandou pra fora no Rio Negro da Eniabuz Aí o touro é rápido demais, ele achou Na contramão dele é touro Rio Negro, touro da companhia Eniabuz Vai calculando, ajeita, tá no jeito ele agora Se mandou pra fora no Cancun, da JJ Ranch na direita O boizão aí vai dando quebra Touro Cancun, touro da companhia JJ Ranch É do portão da Grifio Os Vaqueiros, vem ele Gustavo dos Santos Ele vem de Ariquemes na Rondônia, o animal é maromba Animal maromba, da JJ Ranch aí Aí agora achou na esquerda dele, vai comandando Administrando, vai comandando até o final Chegou nos oito segundos, uma salva de palmas Põe a 2D Aliança pra você Abriu a porteira, foi embora no douradinho da 2D Aliança Touro douradinho, touro duro, vai tudo embora Abriu no tira-teima da Eniabuz Touro tira-teima, touro tira-teima da Eniabuz Daniel Alves, o baiano de Medeiros Neto Animal é Detroit, touro da companhia do Juvenal Pão Tremolês Agora sim, autorizou no Detroit Touro Detroit, touro da companhia do Juvenal Pão Tremolês Vai tudo embora Touro da companhia, marca Jota do João Ribas pra você Portão da Orion, vale radar, Rancho Primavera Autorizou no Rock Santeiro da marca Jota Vai alinhando, vai andando nas mãos Aí, achou, na esquerda dele Jú de ação, vai tudo embora Abriu, mandou pra fora Wanderlei Wanderlei Araújo Wanderlei Araújo no produtor aí Comandou, administrou, chegou no Times, cadê as palmas? Viajou Wanderlei Araújo O baiano de Eunápolis na Bahia No produtor, touro da companhia Forte Touro Deixa o Juquinha confirmar lá exatamente Quem viajou foi o Leonardo Cardoso É isso, Juquinha? Infirma aí pra mim, Rafa Leonardo Cardoso de Divinópolis do Animal Angora do José Pardo Isso, então vamos lá Agora vem João Carlos no touro Monte Rei, touro da Enabuz Não, só um segundinho, vamos uma de cada vez O Leonardo Cardoso conseguiu os oito segundos Vai ser avaliado, mas com direito a repete Rewrite eu já vi lá no cantinho da tela No entender dos juízes, o desempenho do touro não foi dos melhores Foi avaliado com 64 pontos Leonardo, decisão é sua A nota Ou Touro Rivotril Touro do Juvenal Pantamolês Já abandonou a nota Ele viu que foi pra 19ª posição Touro Rivotril Touro Miura Touro do Juvenal Pantamolês Para o competidor Leonardo Cardoso Abriu, mandou pra fora do Monte Rei da Enabuz Pulou lá em cima Touro Monte Rei Touro da Companhia Enabuz Abriu, a porteira foi embora no Mazarop Da 2D Aliança e pende de lado Pendeu de lado, vai tudo embora É Touro Mazarop, touro da Companhia 2D Aliança O portão que vem trabalhando é Arena Cautre Chapurã Tudo em Moda Cautre, acessórios você encontra por lá Vai trabalhando o Anderson Cardoso no Touro Morcegão do Juvenal É Miura na pista, infelizmente não deu judiação Abriu, a porteira vai trabalhando no Touro Embaixador Marcelo Teixeira, judiação, vai tudo embora Vivi os vaqueiros Tá no jeito, abriu a porteira Aprende, preste atenção neste Touro Touro que é ligeiro, roda alto Abriu a porteira no diferente, garra do boi Vai nele, judiação, judiação Não deu pra Afonso de Mozarlândia Vai tudo embora Ele pediu, a porteira vai trabalhando no Touro O carro forte da Eniabus vence E não deu pra Danilo Araújo Guimarães O Erinaldo parou no seu Touro de ontem Se parar, garante vaga na final Abriu a porteira, para no boi, para no boi Busca os oito segundos O Touro vai espalhando ali no alto Garra joga o braço, volta nele Ai, ai, ai Será que deu, não deu Já vejo ali, dedo pra baixo De Igor na costa Infelizmente não deu Quem sabe agora Proza amarga e a máquina pra ele Abriu a porteira, garra do Proza amarga O Touro entrou ali Vai rodar, vai rodar na mão dele Rodando, jogando o braço Ai, ai, ai Jute, ação, não deu Vai tudo embora Tá no jeito ele É Igor Fernandes Abriu a porteira a bordo do Touro Soberando o Touro Deniabus pulando alto E dispensando o boiadeiro Vai tudo embora Ele vem preparando ali Já abriu a porteira Vem do Touro Atleta Deniabus Vai rodando na mão dele Jogando o braço Mostrando estilo Vai parar os oito segundos A galera vai incentivando Vá tá fora daí Ele, John Carleton De Nova Javantina No Mato Grosso A bordo do Atleta Deniabus Vence os oito segundos E vai ser avaliado Tá aí o segundo competidor A garantir vaga pra disputa final John Carleton montando o atleta Torinho pequeno ainda Que tem um bom futuro Dentro do rodeio brasileiro Veja que perto dos quatro segundos Ele diminui um pouco O ângulo da garupa E o competidor consegue Aproveitar muito bem Mesmo fazendo um movimento Que na maioria das vezes Faz com que os competidores Afastem da corda americana Ele fez força Conseguiu manter A posição das esporas O posicionamento Correto Completa os oito segundos Vai ser avaliado 85,25 pontos Assume a vice-liderança Ele é Lucas É Lucas É Lucas Correia Tanta galo é a cidade dele O touro é clone Deniabus O portão é a grife E os vaqueiros Quem sabe agora pode carimbar O passaporte pra grande disputa final Tem que engarrar no boi Tem que ir pra cima Acompanha a cabeça do boi Joga o braço Encaixa na montaria No eixo aí Bonito pra buscar os oito segundos Vai pra fora Ele quer fazer parte do time do circuito Resto Primavera de tudo jeito Parabéns E agora a competição começou a pegar fogo O Lucas Correia aproveitou muito bem o touro clone Como eu disse Esse touro tem essa característica 90% das vezes Olha um pulo É um touro honesto Girando pra esquerda E olha o bailado do competidor No mesmo movimento do touro Ele não passa a linha Ele não atrasa Ele vai aliviando o peso da perna Direito Sempre bem conectado Com a corda americana 85,75 pontos É o vice-líder da competição Ele tá no clock Tem 30 segundos pra largar Leonardo Cardoso Ele de Divinópolis Rivotri O touro do Juvenal Pontra Moleza O portão é ali na Cautria Chaporã É Miura na pista Agora garra no boi Leonardo garra no boi Joga o braço Para nele Força do joelho Escora do joelho E deixa a roda Chega o Sampa Vidas Por lá Olha o trabalho Do Tião Miura Parabéns 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 Leonardo Cardoso Toro Rivotril Do Juvenal Pontra Molez E agora sim E agora sim Olha como é que ele comemora Porque ele tinha uma nota baixa Ele abandonou a nota baixa E veio pra uma outra montaria E aí ele vem no Toro Miura Toro do Juvenal Pontra Molez Leonardo Cardoso Veio pro terceiro sorteio de hoje E agora ele consegue os 8 segundos Toro Rivotril Toro Rapidíssimo Toro Miura Ele pula pra quinta posição na competição Boa Leonardo 86,5 pontos Toro aqui tem 30 segundos pra largar Abriu a porteira no Blackout E aí é Blackout É Blackout É Blackout Da Califórnia Duro demais Quem sabe agora Quem sabe agora No Toro Superman Da Califórnia Vai rodando de contra Novo na mão dele Mas infelizmente Já dispensa o boiadeiro Que Toro ligeiro Da Califórnia Superman Vence Se não deu pra Carlos É Rick de Paula Portão é Arena Caltrecha Foran Quem sabe agora Pediu a porteira Do TBT da Califórnia É Máquina TBT da Califórnia Não deu pro boiadeiro Vai tudo embora Ele é Marcos Alves Nunes Lagoa Formosa Mandou Toro Vingimento Toro Vingimento Da N Abus Do Portão da Orion Orion um passo a frente Quem sabe agora Tem tudo pra buscar Os oito segundos Vai trabalhando Vai trabalhando Garrando o boi Sai pulando pra frente Dispenso o menino Quem quiser adquirir Uma viveira Do circuito Rancho Primavera Depois o Rogério Vai falar Abriu a porteira Vai trabalhando A bordo do Toro Capelinha do Juvenal Apontra Amolês Rodando o Toro Joga o braço Para nele Busca os oito segundos Aí é demais Por afora Chega o Salva Vidas Por ali Ele vence os oito segundos Gilmar Ferreira Do Capelinha do Juvenal O Toro entrou Rodando baixo Com o competidor Ele consegue os oito segundos Dá uma olhada no replay Entrou o Capelinha Toro pequenininho Baixotinho E aí o Cowboy consegue os oito segundos O detalhe que O Toro não teve uma grande dificuldade Quando roda baixo Assim né Ele conseguiu os oito segundos Foi avaliado com uma nota De sessenta e um pontos Então ele tem direito De ficar com a nota Ou fazer a opção Por um outro Toro Próximo Toro da Reserva Toro Asteróide Da companhia do Zé Cury Toro Asteróide Toro da companhia do Zé Cury E a decisão É agora Boiadeiro Gilmar Já abandona a nota Porque sabe que o sessenta e um Não leva ele pra lugar nenhum Ele vem então No Toro da companhia do Zé Cury Toro Asteróide E Licínia nas Minas Gerais Mandou ele Momentos de concentração Se quiser garantir vaga Pra disputa final Tem que buscar os oito segundos Jader Santos Oliveira Trapiche do Juvenal Contra a moleza O Toro vai rodando ligeiro E já dispensa o boiadeiro E vai tudo embora Rafael Dias Nos melhores eventos do Brasil Abriu a porteira O Toro pula Alto Meia-noite Meia-noite Duro demais Não deu pro competidor O Alisson Lourenço Ele tá no clock Tem trinta segundos pra largar Abriu a porteira Vai trabalhando no Toro Fantástico Fantástico Da Califórnia Não deu pro competidor Ele vai pensando No portão É Loja Arena Que é o trecho É porão Tá no jeito Olha ele tá no clock Tá no clock Igor da Costa É o nosso fiscal de brete Um dos melhores do Brasil O Toro é Ticolé O Dizão dos Santos Vai trabalhando Ticolé Vai pulando alto Pulando com o passado Ele encaixado no boi Ajuda na espora E o brazinha Ele vai tá fora Ele buscou os oito segundos E vai ser avaliado Ele buscou os oito segundos Foi o que o Rafael disse E ele vai ser avaliado O Toro entra rodando Na esquerda E a maneira como ele vai buscando a montaria Escora na canhota Olha fixamente na cabeça do Toro Toro vai rodando E ele consegue os oito segundos Tô aguardando avaliação dos nossos juízes Avaliado com 75,5 pontos Detalhe né Acho que é perceptível pra todos Que o Toro Toro foi dando uma pensada Ali no meio do caminho né Toro foi dando uma pensada E ali ele foi avaliado com re-ride Quer dizer o que? Ele tem direito de ficar com a nota Ou Toro roda viva Toro da companhia do Nestor Abreu E a decisão é agora Dentro da arena Com a nota 75,5 pontos Não passa Ele já viu que tava na décima nona posição Ele abandona E volta no Toro Roda viva Toro do Nestor Abreu E agora Marco Augusto Vai trabalhando no Matrix Vai rodando o Toro Ali ai 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 Júliação Toro Matrix Vence Não deu pro competidor Toro da companhia do Zé Curita No jeito O portão é comercial Agora começou a desluta pra ele Vai Garra no boi Busca os oito segundos Com maestria Encaixa nele Deixa rodar Esporeia pra ganhar nota Passa fora daí Gilmar 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 Ferreira vai ser avaliado Parabéns Boa passada do Gilmar Ferreira Toro Asteróide Numa batida boa Favor da mão Que ele segura a corda americana E vocês vão ver Que em um determinado momento O corpo dele Passa a linha da corda americana Mas ele consegue fazer força No abdômen Na corda americana Com o braço Empurra o corpo pra trás Completa os oito segundos Avaliado com oitenta pontos Assume a décima quinta colocação Somente para membro Se você não é membro Torne-se membro Pra acompanhar a grande final Já começou Vandelei Araújo No produtor Toro duro demais Infelizmente não deu Fabrício, Fabrício Batista Você tá no clock Tem trinta segundos pra largar Tem um grande toro em suas mãos Se aproveitar Tem que buscar nota Tem que buscar maga Pra disputa final O clock tá rodando Tem trinta segundos Já passou tempo Larga pra fora O toro é ligeiro demais É ligeiro demais É companhia do Tércio Miranda Celebridade Vence e não deu Pra Fabrício Batista Alô Vanessa Alô Fabrício Tá no clock Tem trinta segundos pra largar Tá no jeito Larga pra fora Já começou a disputa Pra ele O toro é pequenininho Mas pulador Vem rodando na mão dele Infelizmente ele perdeu Não deu Vai tudo embora Trinta segundos A porteira abriu Saigão 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 Do Tércio Miranda Vence e não deu Pro competidor Uma máquina Um touro diferenciado E complicado Dentro das melhores arenas De rodeio do Brasil Toro Mustang Califórnia Califórnia Abriu a porteira Do Mustang Toro duro demais Mustang 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 Vence e não deu Pro competidor Pode descer antes Dos oito segundos De jeito nenhum Já começou Já começou a disputa Estilo Parabéns Parabéns E agora sim Agora sim Uma montaria Tecnicamente perfeita Um excelente cowboy Com muito estilo Muita categoria Toro campo minado Do tercio Toro de show Firme Honesto Na direita Logo do primeiro pulo Já entra rodando E entra forte Olha o estilo do cowboy A maneira como ele segura Com a mão direita Joga o braço pra cima Cola o queixo do peito Ele acaba de marcar A maior nota do rodeio Na noite de hoje Ele pula pra quarta posição Praticamente garante Vaga na final Boajão Oitenta e oito E setenta e cinco O jeito Ele tá no jeito Do Toro Rastafari É Luan Bueno Quem sabe agora Arena Caldre Chaporão Portão Que vai trabalhando Vai agarrado Do boi Toro Rastafari Ai 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 Rastafari Vence Não deu Pra Luan Bueno De Muiões Nas Minas Gerais Momento de grandes emoções Ali Ele vai posicionando Em cima da corda americana Ele olha pra cabeça do boi Olha ali pros porteireiros Pediu a porteira Vai trabalhando O Toro Estradeiro É ligeiro É veiaco É duro demais Vence Não deu chance Pra Diego Pereira Rodrigues Quem sabe agora Viajou Vai trabalhando O Toro É duro demais É ligeiro É ligeiro Infelizmente Não deu Pro competidor Diego Lopes No sensação Do Tércio Miranda Muito obrigado A presença De cada um de vocês Ele tá no jeito Pediu a porteira Agora vai trabalhando O Toro Pula alto Pula explodido Garra no boi Jute a ação Não podia descer De jeito nenhum Luiz Luiz Felipe Luiz Felipe Abriu a porteira Do guardião Do Tércio Miranda Tá no jeito Ele tá no jeito Do Toro É corpo estranho Do Tércio Miranda Já começou a disputar Luiz Gustavo Berreira Corpo estranho Do Tércio Miranda Vence Não deu Pro Luiz Gustavo Campo baiano Lá da Bahia Jogo duro Toro do Tércio Miranda O Boitão É hora Eu não passo A frente Vai trabalhando Ele vai amarrando A mão Ele não tem Outra chance Se não Parar E permanecer Aí os oito segundos No seu animal A bordo do jogo Duro Uma máquina Que pode lhe proporcionar Uma grande Roda Ai 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 Toro Duríssimo Infelizmente Não deu Contro do juiz Tá rodando Tem trinta segundos Pra largar É agora É agora É a hora da verdade Abriu a porteira Garra do boi Vai com garra Vai com fibra Não desce não Chute a ação Vai tudo embora Eu vejo o mundo melhor Ele está do jeito Agora pediu a porteira Pediu a porteira É máquina É olho mágico Do Tércio Miranda Vence Não deu Pra Patrício de Santana Abriu a porteira Abriu a porteira Ai Touro Dólar Touro duro demais Não deu Pro competidor O olhar atento De Igor da Costa O nosso juiz De Brete Ele vai analisando Vai pensando Paulo Ribeiro Da Silva É a creando Touro da companhia Do Tércio Miranda É agora Pediu a porteira Garra no boi Garra no boi Vence os oito segundos Com garra Com fibra O povo Incentiva Ajuda a ação Vai Vai tudo embora Chega o Coloral Chega o Jardinho Chega o Samba Vidas Por ali Chega a madrugada O Orion Um passo a frente O portão Que vai trabalhando O touro é pedágio O touro é pedágio Abriu a porteira Vai O Bruno Uma boa nota O Dizão O Dizão Santos No roda-viva Da N Abus Para no boi Para no boi Para no boi Vota 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 Junte a ação Vai tudo embora Vota 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 Obrigado.